Miriam Leitão diz que a inflação subiu em um monte de coisas, mas que na comida, no prato, ela caiu. E que isso é bom, porque pobre come comida, né? Menos de 48 horas após a declaração da Miriam, inflação no prato, preço do tomate dispara 40% e do arroz 18%. Pobre come arroz, não come? Pois é, mas o legal é a justificativa da Miriam. Claro que a inflação a gente tem que olhar sempre, porque, por exemplo, toda essa crise do El Ninho, é uma dúvida nas projeções. Até que ponto o El Ninho e tudo isso que está acontecendo no país? É o Ninho. Sim, a culpa é das mudanças climáticas. Deve ser culpa do El Ninho também a queda seguida de confiança na indústria, que abrange construção, materiais plásticos, produção de metais, móveis e veículos automotores. Ou então é do Bolsonaro, né?